e na Godoffer 24 você encontra tudo que você precisa para o seu computador incluindo Windows 10 Windows 11 pacote office e muito mais por exemplo vou fazer a compra aqui do Windows 11 Pro e utilizar o nosso cupom de desconto SDG preste bem atenção utilizando nosso cupom você vai pagar apenas 108 reais e depois é só fazer o pagamento eu fiz aqui com meu cartão do Nubank e pronto compra aprovada com sucesso e chave do Windows liberado em meus pedidos dica antes de fazer a ativação associa sua conta Microsoft ao seu sistema Windows e depois é só fazer a ativação do seu produto com a chave que você recebeu lá no site da Godoffer 24 e Windows ativado você está utilizando disco local de de forma errada bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal sim meu nobre eu tenho certeza que você não está utilizando disco local de de forma correta e tem tudo a ver com os seus dados formatação vírus e muito mais eu vou passar para você claro uma dica muito top sobre esse assunto aqui mas antes já se inscreveu no canal já verificou a sua inscrição e ativou o sininho e torne-se membro quem é membro tem acesso ao WhatsApp exclusivo e também há um drive com tudo que é colocado em nosso site no nosso Instagram de forma bem organizada então é só você se tornar membro e reivindicar todos esses benefícios com a nossa equipe pois bem vamos começar pela formatação que é o mais importante todo mundo já passou pela situação de fazer a formatação do seu computador no caso aqui observe o seguinte toda vez que eu Daniel Augusto formato meu computador olha só eu tenho aqui o meu disco D certo e também o disco C no entanto muita gente não faz a utilização do disco D de forma correta e eu vou explicar para você o porquê disso tudo mas antes de eu explicar entenda como esse processo é feito antes de chegar nessa tela aqui muitas pessoas ao fazer a instalação do Windows utiliza todo o espaço que tem na unidade e isso é totalmente desnecessário mesmo se você for daqueles entusiastas que instala muita coisa não é necessário você ter tudo isso aqui por exemplo aqui na minha máquina máquina tá aqui fora meu outro PC que você está vendo que a máquina real tá olha só observe que aqui se eu desculpe colocar o C eu destinei 100 280 giga mais ou menos para ele onde eu tenho Word Excel todo o pacote do Office Photoshop programas de edição o cantejo OBS os programas necessários estão no disco C entendeu e observe que o restante da partição foi destinada para a partição F onde eu tenho arquivos que trabalha com edição de vídeo tá isso é muito importante porque às vezes o pessoal faz no caso a divisão aqui mas quando vão trabalhar com edição fotografia renderização projetos em 3d e outros colocam as os arquivos em partições que não são NVMe ou do próprio SSD isso traz um gargalo muito grande porque a velocidade onde o programa está instalado é outra da onde está os arquivos não não começa esse erro essa que é uma dica extra para você então voltando ao assunto principal o que que eu faço aqui eu analiso o meu cliente ou computador para quem que vai o quem vai utilizar ele daí então eu pego e faço o que nessa tela de formatação aqui eu faço essa dedução a isso aqui é um usuário comum ele não vai instalar jogos ele vai estar só aplicativo normal Photoshop um programazinho ou outro então o que que eu faço aqui nessa tela eu clico em novo e seleciona aqui um tamanho que eu acho que vai ser necessário para aquele usuário poder utilizar por exemplo nesse caso aqui o usuário não instala muita coisa eu vou destinar então aqui 200 giga para ele vou colocar então aqui 200 e o restante vai ficar para o disco local de daí então eu posso utilizar ele como backup alternativo mas calma que ainda tem mais coisa aí você vem aqui agora clica aqui em novo aplicar depois você formata e clica em ok e agora você vai instalar o Windows nessa partição aqui entendeu e quando o Windows for formatado nós temos mais uma tarefa que você vai poder fazer no entanto a dica principal eu ainda não passei para você então depois da formatação como você acabou de ver o que que eu faço logo em seguida eu entro aqui de colocar o C antes de instalar qualquer programa certo na pasta usuário na pasta do meu usuário ou do seu cliente do seu amigo ali você vai entrar dentro dela e vai dar um control a encontrou x vai voltar para o disco local de aqui vai criar uma paz com o mesmo nome de usuário mas você você não quiser criar não tem problema algum tá bom não vai interferir em nada coloca o mesmo nome para facilitar entendeu organização aqui aí você entra e dá um control V mas não é só isso aqui o que você acabou de fazer foi dividir o sistema do Windows programas aplicativos drives e outros dos seus arquivos então se você precisar voltar na tela de formatação você só formata a unidade C ou seja você não vai fazer backup dos seus arquivos só que o seu backup aqui ainda está no mesmo disco então se acontecer uma falha grave no seu HD por exemplo seus arquivos estão comprometidos mas se for só a questão de formatação é só você formatação formatar a unidade C aqui que você não vai perder os seus dados o mesmo acontece entrar um vírus por exemplo não vai acontecer nada com os seus arquivos porque geralmente o vírus os seus arquivos infecta sistema do Windows o que não é necessariamente esse nosso caso aqui porque os nossos arquivos estão separados mas a dica primordial vem agora se você está utilizando uma versão do Windows 10 ou do 11 que tem acesso ao OneDrive lembrando que quem utiliza a versão free tem até 5 GB de espaço em disco totalmente gratuito está OneDrive da Microsoft no meu caso que que eu aconselho você fazer você entrar com o seu login aqui mesmo se você não tiver uma conta completa no meu caso que utiliza uma versão completa do OneDrive que me dá um tera de armazenamento para cada e-mail que eu utilizo é isso mesmo se você não sabe já tá sabendo agora pronto eu fiz login com a minha conta aqui do OneDrive observe o seguinte ó sua pasta está aqui aí ele mostra descolocar o C continua descolocar o C e eu posso alterar este local é aqui que entra o detalhe muito importante você pode vir aqui no descolocar o principal onde você salvou seus arquivos e você pode selecionar essa pasta e a partir de agora o que que vai os seus dados vão estar sincronizado com a nuvem o que é muito top então você pode criar aqui uma pasta secundária do que é mais principal na sua máquina tipo assim download não é principal entendeu geralmente o pessoal que baixa muita coisa colocando na pasta download e deixa por ali mesmo no meu caso eu faço isso então o que que você faz tipo passo documento onde você salva arquivos do Word fotos é importante em alguma outra pasta que você considere importante assim você vai tirar pleno proveito do disco local de onde você tem um backup físico e também tem um backup em nuvem diz para mim se isso aqui não é sensacional agora sim você não deve se preocupar com questão mais de backup de vírus ou outras coisas porque a sua máquina a sua sua máquina tem um backup físico e também tem um backup em nuvem e assim você vai tirar o máximo proveito do disco local de que você acabou de criar simplesmente é uma das melhores dicas que eu posso passar para você nessa questão dos seus dados e aí gostou dessa dica se gostou meu nome dá seu like compartilhe comenta nosso próximo vídeo vídeo grupo sairo digital